Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima No Cabeça pra Cima de hoje, nós vamos debater um tema que eu creio que seja importante para esse momento que nós estamos vivendo como brasileiros. Um ano está se findando, um ano difícil, para muitos foi um ano dificílimo, né? Já muitos memes, muita coisa na internet, nossa, está acabando esse ano, o ano que não acaba e tal. E, geralmente, o que nos leva a ter essa conclusão são justamente as dificuldades, ou aquilo que nós conhecemos como barreiras. Como superar essas barreiras? Porque algumas pessoas superam e outras não, são tragadas, são engolidas pela tristeza, pela depressão, e outras pessoas, às vezes, em uma situação muito pior, conseguem transpor essas barreiras e prosseguir com suas vidas de forma produtiva e feliz. Qual é o segredo? Pois é, no Cabeça de hoje, nós vamos debater sobre isso. Vamos, então, ao informativo, fique ligadinho com a gente e a gente volta já já com o debate. A cada momento, a vida nos desafia a superar obstáculos, enfrentando as fraquezas e inseguranças. Às vezes, há a impressão de que jamais conseguiremos dar conta da tarefa. Os atletas, por exemplo, lutam por medalhas, mas já são vencedores. Este ano, o Brasil foi palco de grandes eventos, como as Olimpíadas e as Paralimpíadas, e pudemos conhecer diversas histórias de superação. Muitos já viveram momentos difíceis, mas encontraram forças para seguir em frente e superar os obstáculos da vida. Escaparam de caminhos nebulosos, perseveraram na dificuldade e deram a volta por cima. Conosco para debater esse tema top, está na hora de levantar a cabeça, meu irmão. Está difícil para todo mundo. Estava conversando agora pouco antes do programa, vou conversar com o estúdio, eu falei, olha, o ano foi difícil para mim, mas a minha vida não é muito mole, não. Então, ela foi mais ou menos mais do mesmo, né? Mas a gente vai vencendo. Se a gente se entregar, tem vontade que eu tenha hora de me entregar? Vontade de me entregar? Tenho. Não vou mentir, não. E como é gostoso, como é um privilégio receber hoje a Renata Carvalho, que é psicóloga e é também bailarina. Renata, bem-vinda. Muito obrigada. Primeira vez com a gente. Primeira vez, é um prazer estar aqui. É muito bom tê-la. Muito bom tê-la para debater de cadeira, como a gente costuma dizer em todos os sentidos, porque é uma palavra que me veio e, enfim, veio acalhar. Nesse caso, literalmente. Literalmente, né, essa temática é tão importante para a nossa vida. Mas já, já, a gente volta contigo, aguenta aí. É muito bom também receber a Letícia Leibel, que é psicóloga. Bem-vinda, doutora Letícia. Muito bom tê-la aqui. Olá. Ah, aliás, doutora Renata, que é psicóloga também. Vamos lá. Doutora Letícia, bem-vinda. Olá. Obrigada. É um tema, é um tema que, digamos, para qualquer pessoa tem a ver, mas você, além de ter a ver, para a sua vida, o seu trabalho, o trabalho de vocês se dedica em torno de ajudar pessoas a lidar com as questões que estão fazendo elas, como a gente diz, travar, né? A vida parar, a pessoa não conseguir. Mas como eu falei, já, já, deixa eu terminar aqui de apresentar. Agora sim, deixando o nosso trio. A Joana Daiane, que é pedagoga, ela é também psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica e educadora inclusiva. Muito bom tê-la aqui. Bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês novamente, no Cabeça Pra Cima. Estou muito feliz. Beleza. Aliás, é a nossa, é quem está voltando hoje, mas é sempre bom ter estreante. Se fica todo mundo assim, vamos ver só. É muito bom. E se você está estreando, nos assistindo, afinal, estamos em outros canais, vários canais pelo Brasil afora, agora, nesse último mês do ano, tem coisa boa, tem coisa ruim acontecendo, mas tem coisa boa também. Estamos em vários canais aí, em praças diferentes. Nós somos a Rede Boas Novas e esse é o programa Cabeça Pra Cima. Eu sou uma dos co-apresentadores. Eu me chamo Rebeca e hoje nós estamos aqui para debater um tema. Você pode, inclusive, sugerir temas para esse programa. Faça contato aí através do WhatsApp que está aí na sua tela, tá certo? Tem um novo aplicativo da Boas Novas também que está disponível. Você pode baixar aí pelo Android, pelo iOS, enfim, assistir os programas, interagir conosco, tá certo? É muito bom. E mandar perguntas para o programa, sempre nós estamos disponíveis para receber pedidos de oração, enfim, tudo aquilo que diz respeito aqui a Boas Novas. Gente, vamos lá. Superando as barreiras. O que vocês definam, a gente poderia focar na palavra, mas a gente vai focar em superação. O que vocês definem como superação? O que é superação? O que é superação para a Tia? Olha, superação, eu acho que é quando a gente está em um lugar, independente de qual seja, e a gente quer ou precisa chegar em outro e acha que aquilo, por algum motivo, tem alguma dificuldade. Ou até impossibilidade, né? É, ou o que a gente vê como impossibilidade, o que nem sempre é impossibilidade. Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso, assim, é o jeito que cada um tem de encontrar os seus caminhos e de chegar onde quer, onde precisa, onde às vezes nem imaginava chegar. Entendi, entendi. E aí, meninas? Hoje estão só as meninas aqui. Acho que é transpor uma barreira, né? Às vezes a barreira, ela pode ser uma coisa que você coloque, né? É um desafio que você acha que não consegue ultrapassar, né? Algo que para outras pessoas seria muito simples, mas que você, por algum motivo, não consegue, né? E aí você pode entrar... E é isso que justamente gera tanta frustração, às vezes, que as pessoas chegam e até menosperem você, caramba, para com isso. Você não consegue, né? Para com isso, isso é uma bebagem, uma besteira. Mas ela é ela e você é você. E cada um de nós tem as suas idiosincrasias, os seus dramas, as suas ditas barreiras individuais, né? É. E acho que é isso, né? Você conseguir transpor isso, né? Entendi. Superar e seguir. Tá bom. Bem, Joana, já que... Vamos fechar aqui o ciclo. Então, para mim, superar barreiras é quando você consegue dar mais de você, né? Eu entendo a superação como uma superação mesmo. Algo que você consegue visualizar a dificuldade, quando você olha para frente, você só vê a dificuldade. Mas, de repente, você tem uma força que te conduz a fazer algo mais. E aí você se levanta e, por algum motivo, ou de repente por algum estímulo, uma motivação diferente, de repente você consegue fazer algo que para você, né? Porque, na verdade, na maioria das vezes, o problema está mais diante dos nossos olhos, os outros não estão nos enxergando. Mas a gente olha para a situação e aí você começa a formular uma estratégia, procurar fazer algo diferente do que você costuma fazer. Entendi. Então, na minha visão, eu entendo assim. É, eu observei que houve algo em comum na fala de vocês três. E eu vou ser sério que quando eu recebi a pesquisa, porque a gente recebe uma pesquisa, tá? Que ajuda a gente aqui. O que eu li, eu fui, assim, eu fui motivada, eu fui abençoada pela pesquisa, porque ela me abriu o olho para algo que, sei lá, não tenho refletido ultimamente. E é justamente sobre isso que eu queria colocar aqui, que foi a questão que vocês colocaram. Nós sabemos, obviamente, que existem dificuldades reais, que elas são reais. Elas estão ali, um diagnóstico, uma enfermidade, uma perda de emprego, algo efetivo que aconteceu. Mas a gente vê que muitas barreiras a serem transpostas não são apenas aquelas que estão ligadas ali a algo palpável, real, não que seja real o que a gente está passando, mas está ligado à percepção que a gente tem de algo, ou barreiras que a gente coloque ligadas a traumas ou algo que a gente simplesmente criou medo, então é mais fácil. Eu achei engraçado que, deixa eu colocar dessa forma, vocês vão já entender. Na minha pesquisa, eles colocaram uma pequena fábula, obviamente que é uma fábula porque animais não falam, mas, né, de uma raposa que queria comer uvas de um parreiral. E a gente sabe que parreirais, eles têm uma certa altura, eles são um pouco mais altos. Às vezes a uva está mais baixa, mas geralmente está mais alta. E ela ficava ali tentando pegar e eu imagino que outros animais estavam olhando porque ela se sentiu na necessidade e ela não conseguiu, depois de muito se esticou e pulou. E a gente sabe que a raposa é muito engenhosa e ela é teimosa, ela não desiste. É algo que a gente, é do temperamento, então a gente compara pessoas com raposa, enfim. E ela não conseguiu, então ela virou e falou assim, olha, essas uvas estão verdes, eu nem quero. E elas estavam ótimas, mas ela colocou uma desculpa para justificar por que ela não tinha conseguido. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, quantas vezes a gente faz isso na vida? Então, eu gostaria de que vocês elaborassem sobre essa questão justamente da dificuldade real. Por exemplo, contigo mesmo, Renata, você tem uma dificuldade real, é visível, mas você poderia ficar presa por ela e, no entanto, você superou. Mas a gente sabe que você não teve que superar só as reais. Junto com elas, de carona, vem aquele monte. É isso mesmo? Eu acho, pelo menos eu vejo muito, assim, que a gente... Cada vez mais eu penso assim, que é muito uma questão de ponto de vista. do ângulo que você está, para você se decidir, para achar até que aquilo é fácil ou difícil. No meu caso, eu aprendi desde sempre que a cadeira era um facilitador, que na verdade eu ando de cadeira há 30 anos e é que ela que ia me levar para onde eu quisesse. Entendi. Se fosse sem ela, como eu ia chegar nos lugares? Então, em vez de ver como algo negativo, você vê como aliada. Total. É o olhar, né? Acho que é o olhar que algumas pessoas têm diferente, né? Ela tem um olhar positivo, um olhar de onde a cadeira pode me levar. E existem pessoas que não têm esse olhar, é aquele olhar negativo, né? E isso faz com que você se limite mais, né? Você pensa um pouco que não vai conseguir. E é uma questão de estímulo também. Sim. Porque na maioria das vezes a pessoa recebe aquele estímulo, né? Que as pessoas já olham assim com pena. Ah, ela não vai conseguir. Ah, coitada, né? E não é bem assim. E se ela já está há 30 anos, né? Óbvio que foi na infância, né? Vamos colocar assim, que esse processo aconteceu. É, na verdade, assim, de verdade, esse é um dos motivos até de eu agradecer todo santo dia. Porque há 30 anos, se hoje ainda é difícil para quem é cadeirante, há 30 anos era muito mais. Muito mais. E eu tive uma criação e uma reabilitação que fizeram toda a diferença. Então, desde sempre, eu aprendi que a única diferença de mim para as outras pessoas era que eu ia fazer algumas coisas sentadas. Enquanto vocês fazem as coisas em pé. De resto, gente que nem todo mundo, desde criança. Positiva é o estímulo que você teve, né? Que foi te passado dessa forma. Poderia ter sido passado de uma forma diferente. Poderia ter sido passado que você não conseguiria, porque você tem uma cadeira. E foi o inverso, né? Foi você... A única diferença é que você vai fazer algumas coisas sentadas. Isso. Olha como, né? É o olhar que você tem sobre aquilo ali. Por isso que eu disse sobre o estímulo. É. Porque, na maioria das vezes, quando você já recebe isso, principalmente dos seus pais, é muito complicado, né? De lidar com essa situação, porque você acaba levando essa situação, né? Assim, achando que você não vai conseguir, olhando para os outros e esperando que eles façam algumas coisas que você realmente precisa fazer, né? E você precisa criar estratégias para poder lidar com a situação. E quando você, na infância, já é instrumentalizado para isso, automaticamente vai se tornando... Não vou dizer fácil, porque nada é fácil, né? Não, a vida não é fácil. Porém, vai se tornar assim... Você mesmo vai conquistando as suas vitórias. E nesse caso, por isso é que eu falei da reabilitação. Porque a minha física, na época, que hoje é uma grande amiga, foi ela que passou isso tudo. No meu caso, o meu foi um acidente de carro, que é uma coisa que a família, há minutos atrás, era de um jeito e minutos depois, vira de outro jeito. E ela era a pessoa que estava de fora, chegando na situação e que deu todo o apoio, todo o suporte, assim. Graças a esse suporte, a essas orientações, é que a minha família também reagiu, assim. Entendi. É, ela foi um estímulo para a sua família, de certa forma, né? É o olhar que ela teve sobre essa situação. A importância, obviamente, da orientação e da reabilitação, né? São todas... Vocês já notaram, gente, que todas essas palavras em si, a terminação tem a palavra ação? Uhum. Elas demandam que você... Há um estímulo, há uma proposta, mas como é que você vai agir diante daquela proposta? Nós já temos que ter o segundo bloco, olha como voa. Está preocupado, né? Olha como voa. Nós já vamos para o segundo bloco. E eu gostaria de voltar falando justamente sobre essa questão de ser positivo, de ser alguém que... Bem-humorado, de alguém que escolhe ver pelo lado positivo da vida ou a pessoa que é pessimista. Então, o otimismo versus o pessimismo. Por quê? Porque, no caso da Renata, ela teve que fazer, ela fez essa escolha. Mas a verdade é que todos nós, o tempo todo, estamos diante de escolhas. E eu acho assim, ninguém... Não vale agora, tá, gente? Ninguém aponta o dedo para ninguém. Cada um vai se olhar no espelho. Cada um vai fazer uma autoavaliação agora. Como é que você está nesse quesito? Como é... Vamos avaliar isso já, já. Agora, no segundo bloco. A gente volta já, já. Hoje a gente é aqui com especialistas buscando entender um pouquinho mais desse momento do nosso país, onde tudo muda a cada 20 minutos, com novidades, com surpresas ainda. Quando a gente pensa que nada mais pode nos surpreender, novas surpresas aparecem e a gente fica meio estarecido com esse país. Para onde a gente está indo? Para onde a gente está caminhando no Brasil? Antes da gente pegar esse gancho, só voltando aí um ponto, né? Que a gente está falando da questão dos poderes, desse estranhamento total, Renan peitando o Supremo Tribunal. E, efetivamente, o Legislativo, o Supremo, ele sai enfraquecido nessa história toda. Para mim, tem uma questão interessante nessa história toda, é que um ministro tenta sozinho colocar uma decisão. Quer dizer, não consulta os outros, coloca uma decisão, mas depois, no colegiado, essa questão muda. Também é bacana, porque isso mostra que ninguém isoladamente está detendo esse poder, não é? Mas como fica? Quem perdeu nessa história toda? Primeiro, perdeu a democracia brasileira. Sobretudo a democracia brasileira. O que eu assisto reiteradamente nos noticiários, nos estudos, pesquisas, investigações, é a nossa Constituição sendo violada. A Constituição da República, ela não vale mais enquanto norma fundamental do Brasil. Isso tem muito a ver com o nosso sistema de direito, nosso sistema de justiça. A base do direito brasileiro é a civil law, que é o sistema romano-germânico, que é o direito positivo, o direito que está escrito. Então, nós temos que seguir no Brasil o direito escrito. Nós estamos num momento de transição desse direito. Está ocorrendo no Brasil uma espécie de comunização. O direito a partir das decisões, a partir das decisões do Tribunal Máximo do país. Então, o Tribunal Máximo do país, que é o Tribunal Constitucional, que é a Suprema Corte, tenta ditar as normas se sobrepondo à própria Constituição. Ou seja, entende que as decisões dele, Supremo, se colocam acima, num patamar superior à própria Constituição. Isso é muito perigoso num país que tem um sistema da civil law como o Brasil. Então, isso é uma espécie de comunização do nosso direito. E, nesse último episódio, me parece que o Poder Judiciário, a Suprema Corte, saiu muito enfraquecida, porque o Brasil assistiu à derrocada de uma decisão de um ministro que não foi cumprida, não foi acatada. O senador Renan Caleleiro sequer recebeu o oficial de justiça para cumprimento da ordem, manteve-se no cargo e deu um sinal muito claro ao Supremo. Olha, aqui existe tripartição de poderes, aqui ainda existe Constituição e ela deve ser respeitada. Me parece que foi muito ruim para o Supremo, mas, num segundo momento, isso é muito ruim para o Brasil como um todo, porque, como eu disse anteriormente, isso é ruim para a democracia. É porque fica também um sentimento para o povo, para a gente, criaturas normais, de que, de fato, usa-se a Constituição quando há interesse. Desde o impeachment da Dilma, a gente está vendo esse negócio acontecer. De repente, lá, no tempo final, se faz um arranjo que parecia inconstitucional, e aí se decide, tudo bem. Dilma, ela sai do governo, mas não perde os poderes políticos. E todo mundo considerou aquilo ali um arranjo, porque foi de última hora e ninguém sabe de qual cartola esse negócio saiu. De repente, agora, essa história com o Renan, e aí, não, tudo bem, ele fica na presidência, mas não fica na linha sucessória. Quer dizer, arranjos e mais arranjos, quer dizer que a gente, como você diz, arranjos e a Constituição, pá. Novamente, uma decisão se sobrepondo ao direito escrito que está na Constituição. Isso aí é muito perigoso. É muito perigoso para o que vem depois, ou para o que vai sobrar da nossa democracia após esse período de lava-jato, após esse período de reacomodação institucional do Brasil. Isso é muito perigoso. Eu acredito que um dos motivos disso tenha sido uma certa mania que o Brasil adquiriu, da década de 90 para cá, principalmente, de medidas que um poder faz que acaba tentando cercear o outro poder. Então, medidas provisórias do Executivo, CPIs do Legislativo constantes o tempo inteiro, ações diretas que são do Judiciário sobre os outros. Essa constância que eu acho que é muito grande no nosso país, leva a uma constante interferência ou impressão, para quem está de fora, meros mortais como nós, de que literalmente o poder está sempre tentando interferir ou barrar o outro. Até que aparece um que numa desobediência civil diz, eu não vou fazer, o que leva ao caos, justamente. Eu acho que o Brasil tem que se conscientizar, intra-poderes, de que isso são normas, são possibilidades, PECs, medidas provisórias, CPIs, mas que devem ser feitas com uma certa cautela e que são usadas. Muitas das vezes, a gente pega historicamente da década de 90 para cá e vê gráficos de quando, por exemplo, CPIs são formadas ou medidas provisórias são feitas e a gente vê que justamente nos maiores momentos de crises partidárias, de crises dos governos institucionais, essas comissões, essas medidas provisórias crescem abruptamente. O que gera, como eu disse, se são medidas, se são comissões que são feitas para acabar de uma certa maneira interferindo no outro poder, que acaba acontecendo, gera não só uma estabilidade política, mas uma estabilidade no próprio governo. E aí é uma baia de neve, como se fosse um cachorro mordendo o próprio rabo. Pois é, e parece, o que causa uma estranheza enorme é que parece que os nossos políticos, que os nossos governantes, eles não estão nem aí para a instabilidade que eles causam. Parece que eles estão querendo cada um livrar o seu pedaço, cuidar de si mesmo com aquilo que estão fazendo, ao ponto do presidente da Câmara dizer que eles não estão ali para carimbar a vontade do povo. Sim. Não estão ali para carimbar a vontade do povo. Ou seja, jogou toda a história do que é a política, a própria pode, não, é tudo isso, né? Pelo amor de Deus. É uma política em proveito próprio, né? Pois é, então, como eles não estão... Tudo bem, carimbar a vontade do povo, mas eles estão ali sim para ouvir o que o povo quer, buscar representar essa vontade e trazer isso. Se de repente isso não é o melhor para o país, eles têm o dever de mostrar para o país isso que não é o melhor e por quê? Só que ninguém mostra nada. Muito pelo contrário, toma decisões sem dar explicação e muitas vezes, né, com uma certa... Dentro dessas instabilidades que eu mencionei aqui, normalmente são as crises de partidos que deixam de apoiar o governo. Isso aconteceu na época do FHC, aconteceu também na época do Mensalão, por exemplo. Então, esses partidos que formam uma base aliada, eles acabam se voltando contra o próprio sistema, né? E acabam, de uma certa maneira, botando para fora, na minha opinião, aquilo que eu mencionei antes, que o professor mencionou, é uma questão histórica. Aqueles que chegam ao Legislativo ou Executivo, principalmente esses dois, acham que podem fazer política, advogar em causa própria e não em causa da nação. Isso, na minha opinião, é um ranço histórico que nós vivemos desde a época do Império. Na época do Império nós tínhamos os três poderes, mas foi criado um quarto, o Poder moderador, ou seja, o Imperador acabava... a ideia era que o Imperador não deveria interferir nos outros. Mas é óbvio, a gente pega a história e a gente vê que esse quarto poder acabava fazendo isso. Então, tem muita gente que acha que ele é o quarto poder, hoje em dia. É verdade, é verdade. E como é que vocês estão vendo a situação do Temer? Economia fragilizada, economia não caminhando, a gente parece que não vê perspectiva de evolução, popularidade do Temer caindo, uma confusão danada aí, em todos os ministérios, esse estouro da delação premiada. Qual o risco? Falar do presidente Temer hoje, Celeste, me impõe retroceder ao impeachment da ex-presidente Dilma e aqui não faço qualquer defesa política, tanto dela quanto do presidente Temer. É uma análise. Eu vejo hoje muito mais elementos para o impeachment do Temer do que nós víamos antes para o impeachment da Dilma. Se houve efetivamente um impeachment da Dilma, foi com muito menos elementos do que existem hoje para o impeachment do presidente Temer. Por outro lado, o Brasil se acostumou, equivocadamente, a não cumprir o que é um mandamento democrático. A única forma de se deslegitimar um poder ou um representante é pela mesma forma que ele foi legitimado. Ou seja, se nós levamos um governante ao poder através do sufragio universal, através do voto, nós temos que retirar esse governante através do voto, através da vontade do povo. Esse é o caminho correto numa democracia. Essa é até uma lição do professor Canotilho, catedrático da Universidade de Coimbra. Ele acredita que democracia válida é aquela em que quem colocou no poder, tira do poder. O Brasil subverteu essa ordem. O Brasil tende a, e aí no empoderamento das instituições republicanas, tende a manipular esse domínio de poder para que uma instituição retire o poder do outro e ir assumindo esse protagonismo no cenário da nação. Isso é muito ruim. Eu vejo que essa crise institucional que nasceu a partir da Lava Jato, porque a Lava Jato ela desvelou problemas seríssimos desse flagelo contemporâneo que é a corrupção. Isso é um flagelo muito grande da sociedade. Então, me parece que cada vez que essa operação avança e vai apontando novos atores, mais as instituições vão se enfraquecendo, mais os poderes vão sendo atingidos e cada vez mais fica insustentável a situação do poder executivo no Brasil. É, disse que daqui a pouco o Temer não consegue tomar a decisão, né? Não vai ter mais apoio também para a tomada de decisão. Haja vista aí essa confusão, as delações. Ele cairia no mesmo sistema que Dilma já estava? Por quê? Essa última delação contaminou todo o ministério e todas as pessoas próximas. Todas as pessoas próximas ao presidente Temer, inclusive ele, foram mencionadas na última delação com seus nomes e seus respectivos codinomes, né? O que foi até, seria cômico se não fosse trágico, mas estão todos lá. Tem até deputados se insurgindo ao fato de ter sido chamado de todo feio. Ele não aceita o nome todo feio. Menino, você sabe que tem uma questão assim aqui, nesse meio de radiodifusão, tem um negócio muito interessante, porque a rapaziada, acho que para mulher eu não tenho visto isso não, mas os meninos, os homens, grande maioria deles tem apelido, sabe? Então é assim, é o bebê, é o roscão, é o isso, é aquilo. E a gente, se você chamar pelo nome, às vezes eles nem atendem, porque já se acostumaram muito com apelido. E eu sempre fico constrangida com esse negócio. Agora eu estou vendo que é moda isso, é também, parece que é histórico também. Na verdade isso é uma questão que é um pouco também midiática, por isso que eu ensinei isso antes, porque ninguém vai querer acreditar que essa corrupção existe de 5 ou 10 anos para cá. Isso é endêmico nosso, isso é histórico, justamente. Mas que ela explodiu nesses últimos anos, ela criou raízes, ela se tornou uma coisa monumental, isso eu já não tenho dúvida. Eu acho que a democracia, nesse aspecto, se fortaleceu, porque hoje permite-se a evidência desse enraizamento. Coisa que, por exemplo, se nós formos voltar 40, 50 anos atrás, muito se falava de... coisas parecidas, mas como nós poderíamos chegar a apurar isso se nós tínhamos um executivo muito forte? Então, acho que isso é positivo, acaba sendo positivo. O problema é que passa para outras camadas, ah não, agora nós vivemos num caos total. Não, isso faz parte do processo democrático. Mas como o professor colocou, obviamente, aí voltando à sua pergunta, à questão do Temer, eu acho que o governo deveria se conscientizar de que ele não pode levar o país a uma anarquia completa. Ele chega ao final do mandato, na sua opinião? Na minha opinião, não. Até porque ele não é legitimado por uma questão básica, que é ética. Nós sabíamos desde o início que todo o ministério dele estava envolvido nisso. Essas devações recentes, já haviam outras devações, mencionando-me isso, tanto que eles estão caindo um por um. Então, na minha opinião... A gente entende muito essa questão de que as coisas têm aparecido mais e aí a gente vai percebendo o tamanho do rombo que está aí no Brasil. Eu, particularmente, não acho que isso seja, também estou dizendo que foi isso que você disse, mas se foi, é uma coisa da minha opinião, de que não acho que seja mérito do último governo. Não acho que é mérito da Dilma. Acho que há muito tempo ela quis tomar para ela o mérito de dizer, não, mas no meu governo está aparecendo. Vocês estão sabendo porque a gente está deixando aparecer. Eu acho que não teve nenhum mérito dela aparecer. Não, não, não foi isso que eu quis dizer, não. Eu já fiz a ressalva. Exatamente. Já fiz a ressalva. Só para também... Era inevitável. Aparecer era inevitável. Não tinha como não aparecer. Era inevitável. E se, na verdade, isso continuasse acontecendo, mas o Brasil continuasse crescendo, talvez a gente não fosse perceber, fosse muito difícil aparecer. Mas na hora que tem todo esse rombo e a sociedade, o Brasil está descendo ladeira abaixo, aí fica a Petrobras, meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê, né? É absolutamente, absolutamente desastroso. Uma pena. Eu já preciso para o intervalo de novo, vou para o intervalo e volto para o próximo bloco. E aí eu queria também ouvir a opinião de vocês sobre a Lava Jato. Sobre a Lava Jato, né? Ela corre risco? Será que a Lava Jato está chegando no seu final? Será interrompida por falta de condições de caminhar? Será que alguém consegue abafar a Lava Jato? Vamos para o intervalo. Eu estava vendo uma frase no Facebook, acho que foi semana passada, que dizia assim, manda quem pode, obedece quem tem juízes. É duro, né? É duro e preocupante. É assim, ah! Mas parece que é, meio que está acontecendo aqui no nosso país. O que vocês acham? Atitude da Câmara e do Congresso, né? Aí, nesse último momento, em relação às dez medidas da corrupção, contra a corrupção, foi uma tentativa de barrar a Lava Jato, na opinião de vocês? Eu penso, assim, eu acho que sim. Me dá a impressão. A impressão que dá, é engraçado, a gente está vivendo um momento tão instável, tão estranho, que é até difícil afirmar coisas, né? Será que o governo termina? Talvez. Será que foi? Tudo indica, pelos cortes que foram feitos, que a tentativa é, mais uma vez, o Legislativo bater de frente com o Judiciário, então vamos cerceá-los e dar o golpe, ou seja, nós vamos vigiá-los. Então, obviamente, foi algo totalmente mal feito dentro daquela declaração que o Rodrigo Maia deu e ter sido feita na calada da noite, num momento trágico para o país, se me engano, foi na mesma semana em que houve o acidente com a Chapecoense. Então, a gente percebe como é que, mas aí a gente volta, né? Como é que os personagens se acham no direito, mesmo sendo representantes do povo, a tentar alguma coisa na calada da noite. Mas a impressão que dá, infelizmente, é essa. Muitos deputados, eles têm dito assim, pô, todo mundo fala dessa história da calada da noite, mas quantas vezes, eu já vim para cá, a gente discutiu não sei o que, discutiu tal medida, fez isso, aquilo. Fomos até de madrugada, viramos à noite aqui, nunca ninguém falou nada. Então, foi ser à noite, né? Foi dentro da normalidade dos trabalhos da Câmara. Não existiu nenhuma tentativa de nada de se fazer na calada. É interessante que a Câmara, quando tem que arquivar determinados projetos de interesse popular, ficam anos ou décadas arquivados, não tem problema. Mas quando tem que votar determinada coisa que é do seu interesse, seja de madrugada ou sejam três sessões no mesmo dia, não sei. Então, aconteceu com a questão do impeachment. Incrível. Não, Mara, três sessões agora para aprovar, para ganhar tempo para aprovar o teto de gastos. Meu Deus! Três sessões no mesmo dia, né? Exatamente. Para ganhar tempo e fazer acontecer essa questão. Celeste, você nos pergunta se existe alguma tentativa de barrar a Lava Jato. Nós temos que definir qual Lava Jato. A Lava Jato, ela deveria, a partir de agora, ser nomeada a Lava Jato do PT, a Lava Jato do PMDB, a Lava Jato da Situação, a Lava Jato da Oposição, porque as mesmas pessoas que empurravam e davam força a essa Lava Jato há pouco tempo, enquanto ela investigava o PT para alijar do poder o PT e a de presidente Dilma, essas mesmas pessoas, num segundo momento, tentam fazer o que fizeram com o desvirtuamento do projeto das desmedidas, que não é lá um projeto que nasceu muito bom, ele carecia de maiores debates, carece, inclusive, de maiores debates, de ajustes, muitos ajustes, ele enfrenta questões constitucionais de forma não muito republicana, inclusive. Então, eles precisam de ajustes, não de desvirtuamento, como foi feito na Calada da Noite. Então, se nós pegarmos, e essas questões já foram muito veiculadas na mídia, existe, por exemplo, um político atualmente chamado de Caju, numa dessas delações aí, não sei qual o significado, enfim, ele falando para um correligionário que tem que barrar a Lava Jato, agora o momento é de barrar a Lava Jato. Então, existe sim um movimento daqueles que já se locupletaram com a Lava Jato, e aí voltamos a questão do início do programa, do empoderamento, do empoderamento pessoal, institucional. Então, aqueles que já entendem o seguinte, o que a Lava Jato tinha que nos atender, já atendeu, agora ela não siga mais. Agora vamos acabar com ela. Exatamente, exatamente. Então, existe algo nesse sentido, de barrar a Lava Jato, porque ela já fez o que tinha que fazer, já cumpriu o papel que tinha que cumprir. Agora que ela passou para a fase PMDB e outros partidos, agora parece que é desinteressante a Lava Jato. Essa é uma questão que eu acho que é um problema, e o judiciário tem que tomar cuidado, né? Se partidarizar. Ou seja, existem segmentos dentro do judiciário, e o James pode falar isso melhor do que eu, que evidentemente, se ficar claro pela questão midiática, por isso eu lembrei da questão agora do dia 4, das passeatas e tal, que estão partidarizados. A questão mesmo, se tiram ou não tiram o Renan, que houve um embate entre dois juízes, isso mostra que as opiniões pessoais no judiciário estão exacerbando para as suas decisões que deveriam ser em nome do povo. E isso vai acabar se refletindo na Lava Jato. O professor Adílio, desculpe, Celeste, o professor Adílio tocou num ponto nevrálgico do poder judiciário hoje. Ministros da Suprema Corte estão assumindo posturas partidárias. E isso é muito perigoso dentro do judiciário. O judiciário tem que ser apartidário sempre. Verdade. A gente viu lá, né? Isso é um caminho para a ditadura, desculpe. Isso é um caminho para várias, historicamente falando, é um caminho para várias ditaduras. A partidarização do sistema judiciário. A gente viu lá o ministro questionando, por exemplo, o Moro, quando ele disse que não era o momento de se colocar aí a questão da, a questão da, do judiciário, né? Desculpem, me fugiu agora. Caramba. Não, das 10 medidas, da questão das 10 medidas, não. Não, das medidas, mas a questão de, que foi o grande problema, né, de bloqueio do judiciário, mas não era o tempo, o Moro levantou de que, não era o tempo de se discutir essa questão. E o ministro, acho que foi o Gilmar, que foi para dizer que, então, qual é o tempo de se discutir qualquer medida? Todo o tempo é tempo, por que o tempo não é agora? O que vocês acham? É tempo ou não é tempo de se discutir essa questão de poder limitar o judiciário, como foi a proposta colocada? Depende do olhar, né? Para o olhar do legislativo, o tempo é o tempo de barrar todas as medidas que possam, num segundo momento, gerar um enfrentamento. Então, como a fase PT já passou, como hoje, agora é um segundo momento, uma segunda fase da Lava Jato, de buscar quem ficou no pós-PT, e esse momento é um momento de pós-democracia mesmo, é o que nós estamos assistindo. Então, para quem está desse lado, para quem tem esse olhar, tá bom, já deu a Lava Jato e não é o momento de discutir certas questões. Para quem entende que ainda há muito a ser alcançado, que essa limpeza demanda muito mais detergente social, muito mais detergente institucional, para nós lavarmos muito mais o Brasil, muito mais do que já foi lavado até aqui, é o momento de enfrentamento de todas as questões. Acho que é um momento próprio, é um momento oportuno para nós enfrentarmos questões que são históricas, que ficaram dormitando por muito tempo. E isso tem muito a ver com a mídia também. Tudo isso que nós estamos falando aqui, todas essas questões que nós estamos visualizando, enfrentando, tem a ver com o Facebook, tem a ver com as redes sociais, tem a ver com uma redemocratização das mídias, tem a ver com a possibilidade de não mais termos uma proposta de televisão centralizada no Brasil. Essa descentralização foi muito boa à nação, foi muito boa à nossa democracia. Então, eu entendo que naquele princípio de embate ali entre o ministro Gilmar Mendes e o juiz federal Sérgio Moro, prevalece nesse aspecto a ideia de que não é para se afastar nenhuma discussão. Todas as discussões nesse momento são frutíferas, são boas para a democracia e a democracia do Brasil tende a se fortalecer. Uma imagem emblemática, quando a gente vê ali no Senado, no Parlamento, um ministro do Supremo, presidente do Senado e um juiz de primeira instância. Como é que vocês veem essa? Qual é o olhar de vocês para essa? Em tese deveria ser um olhar positivo. A gente tem ali os poderes conversando, dialogando e tal. Não usual, né? Não usual. Mas, em tese, eu acho que, num primeiro momento, uma visão muito superficial deveria ser um reflexo da democracia. O que me causa um pouco de estranhamento, se você olha mais profundamente, que está dentro do que o James falou também, é que você percebe que as pessoas começam a trocar em suas posições dentro dos poderes, suas funções, suas influências, para interesses interesses que não são os interesses ou da Lava Jato ou do próprio país. E esse, na minha opinião, é um problema que a Lava Jato vai enfrentar. Ela vai tomando um tamanho tão grande, como às vezes os problemas no país vão se transformando em um elefante branco, uma coisa tão pesada, que acaba sendo difícil de ser gerido e não se partidarizando. Essa é uma questão que me causa um pouco de preocupação. Essa cena, essa foto que você acaba de escrever, Celeste, um ministro, um chefe de um poder e um juiz de primeira instância, isso é sintomático. Porque a Lava Jato, primeiro, tem uma questão histórica, o Brasil é carente de heróis. Nós não temos o Capitão América, nem o Homem de Ferro, então surge alguém com essa característica, quase messiânica. Surge alguém com essa perspectiva. Então, essa é uma primeira colocação. Segundo, que a Lava Jato ganhou áreas institucionais. É quase um poder. Hoje, para qualquer questão, o brasileiro chama a Lava Jato ou chama o juiz Sérgio Moro. Para qualquer questão. Mas, para muito além disso, isso representa o seguinte, na minha perspectiva, que essa Operação Lava Jato, ela cresceu para muito além dos poderes constituídos aí, dos poderes da República. Porque hoje ela tem o poder, a Operação Lava Jato, de desconstituir poderes da República. Que é o que vai acontecer muito em breve. Pois é, mas na verdade, pelo trabalho que vem sendo realizado e pela coragem de um um cara como o Sérgio Moro, que representa, não é ele sozinho, né? Tem várias outras pessoas trabalhando com ele, que têm tido a mesma coragem, mas é a coragem dele de verdade, de peitar, de trazer à tona. Claro que a gente tem que buscar esse super-herói, né? Porque parece que é a única pessoa que está se importando com o Brasil. Parece. Não é que seja, mas até parece que é a única pessoa que está se importando com o Brasil, de fazer um esforço aí, de trazer à tona. A gente fala Lava Jato, mas na verdade não é a única operação que está aí, são várias outras. Só que eu acho que essa toma uma força, até pelo nome, como você falou, né? Lavando o Brasil, passando o Brasil a limpo e nos trazendo uma esperança, uma esperança de sair do outro lado ainda um Brasil melhor, porque nós não somos esse país que está pintado nesse momento. Não, com certeza. E não, a gente sabe que 90, 95% da população brasileira, qualquer cidade, é íntegra. A menor parte, a menor parcela é fraudulenta. Nós não podemos cair na esparrela de achar que todo o povo brasileiro, todo o país é o que são esses corruptos. Agora, só gostaria de chamar a atenção, dentro dessa imagem do Moro, que se nós formos olhar, por exemplo, a história da Alemanha, entre 1931 e 1933, quando em 1933 o Partido Nazista toma o poder na Alemanha, a opinião que se tinha do chanceler e daquele personagem chamado Adolf Hitler era exatamente a mesma que nós temos hoje do Moro. Então, acho que a gente, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas várias vezes na história, isso se repetiu. Eu acho que a gente não pode colocar o símbolo da Lava Jato num rosto. Eu acho que ela não tem que ter rosto. É uma questão que, na minha visão, se estivesse caído na mão de qualquer juiz com princípios éticos republicanos, deveria fazer o que ele está fazendo. Eu penso que isso é uma questão de liderança. Aquilo que a gente estava falando no início, o Brasil carece de um líder, carece de alguém que levante a bandeira do Brasil e de defesa do Brasil. E aí, essa imagem hoje está sendo Moro, né? Porque ele está levantando essa bandeira. Também acho, também acho que a gente não pode correr esse risco, porque vai que acontece alguma coisa com ele. E aí, ficaremos sem nada? Ficaremos órfãos? Não, não ficaremos, porque ele não trabalha sozinho. Nós temos outras pessoas que trabalham juntas e que continuarão defendendo o nosso país. Mas, assim, rapidinho para a gente, porque o nosso tempo já estourou. Afinal, o que vocês acham? A Lava Jato vai ser barrada? Tem possibilidade? Ou isso não tem chance de acontecer? Entendo que não. Entendo que não vai ser barrada porque as ruas já deram uma resposta. Hoje existe uma simbiose institucional com o movimento de rua. Então, tudo que se faz na Lava Jato tende a reverberar em movimentos sociais. Mas, basta um único chamado, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, e milhões de pessoas se mobilizam no país inteiro. Os políticos já entenderam isso. Isso é um forte recado social. Essa assepsia política que está sendo feita no Brasil, ela tende a prosseguir e é algo que parece irreversível. Eu não vejo possibilidade. Também seria o total descrédito, inclusive internacional, para a imagem do país. Eu não vejo como também. Alguém está preocupado com isso na nossa classe política? Não, eu não. Intervalo. Vamos lá. Hoje, tentando entender um pouco o momento do nosso país aqui, numa boa conversa com nossos especialistas. Gente, muitíssimo obrigada pela possibilidade de reflexão aqui no programa de hoje. Obrigada mesmo. Seus comentários finais e despedida. Esperança para a gente. Bom, eu realmente sou otimista. Eu acredito que essa suposta crise faz parte do contexto dos poderes, do contexto democrático. Acho que o país vai sair disso. Acho que faz parte do nosso caminho. Espero que realmente os políticos entendam uma passagem que eu gosto muito, que é a de São Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, que diz mais ou menos assim, tudo me é possível ou me é permitido, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm. Então, a primeira carta aos Coríntios, se não me engano, é o capítulo 6. Então, eu acho que se, desde o nosso presidente atual, até os nossos políticos, são os personagens que a gente discute. Lembrarem disso, acho que a gente tem rapidamente chance de sair dessa situação. Amém. Celeste, eu não vou nem até a Bíblia, porque seria muito para os nossos políticos. Eu me contento que eles cumpram a Constituição. Se cumprirem a Constituição, a Bíblia seria muito pedir para esses políticos que aí estão, mas se cumprirem a Constituição, já sou muito feliz, mas eu tenho muita certeza, eu sou muito otimista, como professor Adílio, de que nós vamos virar essa crise com uma democracia mais forte, com uma democracia mais reluzente e a nossa democracia vai fazer essa transição. Isso é uma democracia recente para uma democracia que já superou problemas como esse de agora. É um prazer sempre falar para você e seu público aqui do cabeça para cima, é muito bom. Brigadíssima, brigadíssima mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se cumprirem a Bíblia, a Constituição sai na urina. É verdade. Entendeu? Porque com certeza sairá. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, obrigada a vocês que estão aí em casa também, participaram conosco e a gente vai terminar o programa com Caprine cantando aqui para a gente ao vivo. Boa música encerrando o programa. Paz para vocês e é contigo. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Prazer é nosso. Obrigado a você também. Canta pra gente. Um lugar pra ficar bem, tem que ter você que faz o meu dia nascer melhor do que eu mereço. Fui marcado, tô ligado na videira verdadeira. Foi o Senhor que me cumprou e lavou minha alma inteira. E nesse amor o laço se quebrou e eu escapei com vida. E eu escapei com vida. E quando me perguntam como é que estou. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vivo, mas pra mim mesmo só tem graça com meu Deus. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vivo, mas pra mim mesmo só tem graça com meu Deus. Senhor, um lugar pra ficar bem, tem que ter você que faz o meu dia nascer melhor do que eu mereço. Fui marcado, tô ligado na videira verdadeira. Foi o Senhor que me cumprou e lavou minha alma inteira. E nesse amor o laço se quebrou e eu escapei com vida. E eu escapei com vida. E quando me perguntam como é que estou. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vivo, mas pra mim mesmo só tem graça com meu Deus. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Eu vou, vou melhor do que eu mereço. Vivo mais pra mim mesmo Só tem graça com meu Deus